Música Oi galera do Baladas, oi galera da TV Geral, estou aqui no Oktoberfest ao lado do Xande que acabou de fazer um show maravilhoso aí pra galera, tudo bom? Pô, tudo bom, foi um delícia o show, a gente está muito feliz, a Toca de Ferreira de Santana é sempre um presente, é muito bom, a reação do povo quase sempre é desse jeito aí, explosiva, bacana, agradável e mais uma vez a gente está sendo aqui realizado, muito bom mesmo. Música 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 E aí Xande, fala pra mim, você levou o projeto a melhor segunda do mundo pra o Rio de Janeiro e bombou no Rio de Janeiro e aqui em Salvador também bomba, e aí quando é que começa em Salvador? Ah, em Salvador eu posso dizer que começa do Réveillon porque a virada já é numa segunda-feira, então a gente faz dia 31 lá em Guarajuba, harmonia, cheiro de amor e seu machixe, depois a gente segue dia 31 de dezembro em Guarajuba, depois a gente segue normalmente pro Etnoide e faz todas as segundas-feiras até o carnaval com grandes convidados e aí repete tudo de novo, vai ser muito legal, a gente está na expectativa alta. Música 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 E aí, vamos cantar! 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 E aí, vamos cantar!